E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo aqui na nossa arena jogando de guerreiro no Hearthstone E vamos ver se eu consigo dessa vez duas vitórias ou então uma vitória e uma derrota, né? Porque duas derrotas seria bem chato acabar já no segundo vídeo, né galera? Sobretudo um vídeo que eu só ganharia uma vez, ou melhor, uma série onde eu só teria vencido uma vez Porque apesar de eu já ter uma vitória aqui, na verdade duas, uma vitória eu não mostrei a vocês que eu já tinha anteriormente antes de começar a fazer os vídeos Vamos jogar então aqui contra o Malfurion dessa vez, com a mão inicial bem fraca, né? Vou executar contra o Malfurion não chega a ser ruim de todo Entretanto vou tirar com certeza, porque eu preciso de algo inicial melhor, né? Com certeza necessito Briga Poderia até ser útil se ele descer muita coisa logo de princípio, né? Mas também seria uma mão muito lenta E o Clarividente é um turno 3 Eu começo jogando, ou melhor, eu começo com a moeda, posso fazer turno 2 até Vou deixar o Clarividente aqui por uma questão de desespero, galera Se não tiver nada melhor, eu coloco o Clarividente Mas espero que eu consiga comprar algo melhor, né? Que meu baralho tem bastante coisa aqui, melhor pra ser colocada Beleza, já apareceu algumas máscaras, já é melhor O suficiente Portanto, já não precisamos fazer nenhum desespero muito grande Deu aqui as saudações dele Vou dar as minhas também E pensar se eu jogo alguma coisa aqui nesse turno Jogar agora... Ah, não, né galera? Muito cedo Eu quero fazer isso aqui em turno 4 Ou melhor, turno 3, talvez Ok, jogou o Berserker O Berserker é chato Vou jogar aqui a Gosma Pra trocar no Berserker, talvez Talvez eu consiga trocar aqui Que ele faça a troquinha aí Se ele não tiver uma garra, né? A possibilidade de eu conseguir é considerável Rastejante Vai fazer a troca ali sim Ok, beleza Beleza, agora turno 3, né? Turno 3 Acho que eu vou guardar essa moeda aqui pro turno 5 Fazer esse cara Bem louco Vou colocar essa criatura aqui Eu coloco essa criatura e ameaço ele Acho que eu vou colocar, galera Vamos pensar No próximo turno Eu posso fazer o que? Ok, deixa eu pensar aqui Posso jogar a moeda Fazer esse malandrio Isso aqui é o mestre escudeiro De Senjin No próximo turno Rola só Em 3 de mana, né? Só Só isso Só não é isso E nada mais É, acho que é melhor jogar essa mulher aqui Que ele vai tentar remover com certeza Que ela é bem chata Já que ela dá investida para criaturas com 3 de ataque ou menos Então Ela acaba sendo bem chatinha de manter em campo Vou guardar de removê-la quanto mais rápido possível Vamos ver se ele vai fazer isso Ele vai jogar uma capirotagem, galera grande aqui, pelo jeito Então Nossa, jogou capirotagem e tanto, hein? Caraca, maluco Um 6, barra 7 Ok Ok, vamos dar batida nele, claro Para dar um Reduzir um pouco aqui a vida Você vê que eu fico com 5 de vida ainda Com a batida eu posso fazer o que? Não, depois Não, muita coisa também, né? Mas vou dar uma batidinha aqui de todo jeito Talvez eu compre um Não comprei? O que eu queria? Mas tudo bem Fazer o seguinte Vou dar a dragoleta Não, vou fazer a moeda Vou me curar Com 3, barra 3 aqui E vou bater com os dois na cara dele Queria ter comprado a executar, né? Teria ajudado um pouquinho aqui a matar desse outro gigante Mas, enfim Vamos fazer uma jogada ruim também Ele deve matar isso com isso Essa mulher é chata, como eu já falei pra vocês Se não pegou nenhuma ira, né? Ok Vai matar ali, é Matou o ogro A mulher com o ogro E vai matar com as arainhas Que é chato pra cacete, né? Porque vai ter várias arainhas ali Agora Vai ter um ogro ainda violento em campo Posso matar o ogro aqui Mas vou tomar 7 de dano na cara, galera Caraca 7 de dano no minha face Ok E agora o que que faço eu, galera? O que que faço eu da vida sem você? Posso tirar aqui Dar um selecinho no lobinho Mas não parece muito útil essa jogada Vou deixar esse maluco aqui Que ele trunha 3 de vida Então vai exigir que ele gaste alguma coisa A mais do que um carinha que só tem 2, né? Pra conseguir matar ele Essa é a lógica Vamos lá então Que é que ele vai... Caraca Você tá de brincadeira mesmo, cara Você tá de brincadeira Tive uma vez e me apaixonei Vou jogar mais alguma coisa? Tem uma coisa que a galera quer jogar ainda Sei o que que é Mas é um de dano aqui Um de mana É a garra Ok Esse começo, galera Foi muito escroto Foi um começo muito escroto Da parte dele Mas tudo bem, né? Tamo no seu brioco No big gamer Assim é a vida A vida não é coisa linda A vida é tristeza A vida é dor A vida é crueldade Deixa eu colocar isso aqui E isso aqui E bater, claro, nesse lobinho aqui, né? Beleza, galera Foi o que podemos fazer pra hoje E pior que eu não tenho vantagem de mão também, não, né? Vocês estão vendo isso A única vantagem dessa criatura aqui em campo É que ela vai permanecer viva Então ele não vai poder ser muita coisa Em torno dela O que é uma boa coisa Ele não pode matar Com a habilidade dele minha criatura Ah, pode fazer isso? Nem saber Nem pode ser alvo de poderes heróicos Não achei que ele pudesse fazer isso agora Que ele fez Mas beleza Então tá tranquilo Agora, galera Vamos pensar aqui Se eu jogar isso Nisso Não, isso nisso Como é que joga isso nisso? Não joga isso nisso Ele consegue matar Draguleta É na alvo de poderes heróicos Achei que não podia matar Eu tô bem louco, né? Eu tô bem louco aqui Eu tô meio sonolento agora Me cansado, né? Vocês sabem Não é isso Acho que eu já vi isso acontecendo Na verdade Enfim Eu posso tentar isso aqui Congelar o 7 barra 3 dele Dá pra fazer isso Congelar o 7 barra 3 dele aqui Ele tá de boa Não tá ótimo não Mas eu consigo matar o 3 barra 2 Deixo o 7 barra 3 vivo Sei lá Depois faço outra coisa Ele é louco Não, ele colocou o 4 barra 6 agora Que bonito, galera Acho que eu me lasquei nessa Acho que eu me lasquei Ah, tem isso aqui agora Mas não sei se é uma boa opção, galera Tem opções aqui Eu posso optar por opções Sabe como é que é, né? Sabe como é que é Eu posso optar por opções aqui Entretanto As opções não são boas Porque eu vou deixar 11 de vida pra ele Tem essa possibilidade Se eu jogar isso aqui, por exemplo Eu deixo ele com 11 Ou melhor, me deixo com 11 de vida Que ele pode bater 11 Nossa, tô todo doido hoje, hein? É a arena da maconha Não, galera É o seguinte Vamos lá explicar isso direito Eu posso ficar com 11 de vida Que ele pode Posso ficar com 3 de vida Que ele pode bater 11 Ahá Até que enfim, hein? Vamos lá No livro disso aqui Ok É bom que eu já tenho um bom motivo Se eu perder o jogo Ah, tava maconhado Foi isso Se eu congelar a criatura lá 4 barra 6 dele Mas ele me bate com a cara E ele não congela quando faz isso Vamos dar um corujito aqui Vamos dar um corujito Vamos aumentar um pouco minha armadura Vamos colocar esse maluco aqui E bater no 3 barra 2 Ok Ok De todo jeito, galera Acho que eu perdi De toda forma, né? De toda forma, acho que eu perdi A situação é bem escrota pra mim Chuva estelar Ok Nice top deck, hein? Nice top deck Gostei, carinha Gostei, limpou a bunda hoje, carinha? Tá muito cagado você, hein? Tá muito cagado Tá muito cagado Esse cagado todo aí Tem que limpar essa bundinha Tem que limpar essa bundinha Que é muito cocô nela Que é muito cocô na bundinha E eu posso fazer alguma coisa aqui Vocês me perguntam Galera, não Já morri Já morri Vou jogar isso pra ganhar experiência Quando você joga umas cartinhas Você ganha experiência Ok, beleza E é isso Peraí, demos a primeira, hein? Não queria perder duas Já perdemos uma Ok Teve até um BM ali, ó Cetei minha gratidão Agradecimentos aqui De nada, cara Vai limpar a bunda depois Já dou a dica também Essa aqui não precisa agradecer, não Já agradeceu outra Já tá valendo Vamos lá, então Galera, eu quero perder 2 barra 3, não Eu quero pelo menos 3 barra 3 aqui, hein, Ju 2 barra 3, não Não, 2 barra 3 2 barra 3 eu não aceito Ok Não aceito Vou dar Rage Vou dar Rage aqui Vamos lá, galera Jogar com o próximo oponente, né Quem será o próximo O oponente digno Vamos ver aqui É o mesmo cara, galera Não, é outro cara O outro é chinês Esse tem um nome mais normal Normal eu falo, né Mais grego Ok Vamos colocar aqui Vamos começar com que cartas Nenhuma dessas é um bom começo Na verdade Vamos deixar o cloreo evidente Mais uma vez Em desespero Da última vez não me deu sorte Isso aqui, né Vamos tirar Vamos tirar que isso aqui Pode me dar azar Ok Vamos lá, então É, não sei se foi uma boa tirar não Mas deixei o acólito O acólito não é tão bom Quanto o 3-3, né Que 3-3 bate De maneira sólida, né O acólito não faz isso Mas ok Também não chega a ser ruim Porque ele me dá cartas Necessariamente, quase Ih, rapaz Acho que tem um cachorrinho ali, galera Eu não lembro se nós fazia esse barulho Quando eu jogava isso aqui De ter acertado alguma coisa, né Em algum momento Vamos passar a vez De novo Ficar brincando aqui Com as cartinhas Já que ele não vai fazer nada também No turno 2 dele Eu vou fazer no turno 3 O acólito Pude esperar fazer turno 4 aqui Mas vai ficar muito lento Vou... Não, faz isso aqui, galera Dois de mana, né Tá perfeito Não vai ter muito mais valor Já que o Malfurion não tem Armas, né Só tem a habilidade dele De fazer uma garrinha, né De crescer a unha Tem a humilhante ali, ó Legal Posso fazer agora Muita coisa Primeira coisa que eu posso fazer É simplesmente isso aqui, assim E, por exemplo Matar isso aqui, ó Deixar a minha carta viva ainda Se ele for patado aqui Tem que trocar o 2, 3 Ainda não é ruim Eu posso jogar... O T? O Cavaleiro do Vento Bravo? Não Ele vai bater com a cara Pelo jeito Melhor ainda Jogou com o 3 barra 2 Jogar essa 3 barra 2, galera Contra um cara que É um guerreiro Não é uma opção muito boa, não Porque guerreiro tem armas, né Tudo bem que ele pode ter várias armas também Mas ainda assim Não é uma boa coisa De toda forma Se ele fez isso Fica à vontade, né, carinha Vou jogar aqui De 2 barra 5 Ou eu vou com a minha arma logo Acho que vou de 2 barra 5 Eu vou ficar com 1 de vida Não, com 2 Não é ameaçado com patada também Então só vai pelo menos ele Vivo Ok, tá de boa Se ele der uma patada aqui Sobre esse cara vivo Não sei se ele tem a moeda Não, acho que a moeda era minha É, a moeda era minha mesmo Ok Chamou esse maluco aí Tá de boa Vou usar então minha arma aqui Último suspiro Outro meu suspiro Ok, bato com 2 de 2 aqui E faço isso aqui E faço isso aqui assim Beleza Ele deve ter outra gosma Agora se ele jogou outra tão cedo Porque ele tinha outra Porque jogar uma gosma contra o guerreiro Sem arma No momento que ele tá jogando a gosma Em geral não é um movimento Muito prudente, né Então ele deveria ter mais de uma no mínimo Ok Jogou os portões estão abertos ali Esses portões estão abertos Essa carta no caso Ela vai Morrer de todo jeito Se eu bater aqui com a cara Nela vai morrer de toda forma Por quê? Porque essa minha arma aqui Me dá um de dano Em todas as criaturas quando morrem Então vai dar nessa aqui também 4 mais 1, 5 Morre isso Só que morre também minha criatura Então Então, então, né galera Então Eu não tô nem aí Então Então Ela vai morrer de todo jeito Minha criatura Eu posso jogar esse carinha aqui Para me dar umas cartas a mais Mas eu acho que vou colocar uma pressão Vou jogar esse cara aqui Vou fazer isso Vou bater aqui Essa minha criatura vai morrer Bato com essa Jogo essa aqui Beleza Vou colocar uma pressãozinha em campo aqui, né Tentar pelo menos Ok Duas criaturas Uma 3 barra 1 Ali Fez uma dupla de criaturas Ele agora Eu tenho armas ainda aqui também Não é ruim Vamos lá Boto isso Bato aqui Bato nessa com essa Vou trocando, né galera Mantendo aqui um campo sólido Vamos jogar todo mundo aqui Vamos jogar uma capirotagem grande Que Malfurions não limpam o campo com eficiência, né Ele pode tentar limpar aqui É, com aquela carta de 5 de mama Aí vai ser um pouco escroto Porque vai matar 3 criaturas Não tenha isso não, por favor, cara Obrigado Muito feliz que você não tenha Você tem uma patada Você pegou uma patada Ok Ó No big game, galera No big game tem intelecto E a boca patada me faz comprar cartas, né Isso é bom também Não matou minhas criaturas Me faz comprar cartas É, tá indo muito bem por enquanto Obrigado Jogou um vidente da luz fria Ok Pra eu trocar com a minha arma, né Tá bom, cara É um bom alvo pra minha arma mesmo Gostei Gostei Vamos jogar isso aqui E eu vou potencializar, galera Meu escudo aqui Bater Bate todo mundo Vamos acelerar um pouquinho Esse dano aqui, né Espero que eu não tenha dano letal Nesse turno, né Não Não chegava a ser letal, não Só tinha mais mesmo A arma de dama E ponto final Ok Não sei de vida A situação dele é complicada Mas ele pode topdeca Outra patada aqui, né Sair capirutando tudo Mas Também não é uma coisa mais fácil Do mundo, não, né Não é Mas arena, galera Ih Pegou alguma coisa agora Parece patada, não Porque ele não estava Muito confiante É Chuva estelar É bastante bom Bastante bom Ok Melhor do que patada Eu até creio eu Nessa circunstância específica Vai bater 4 na cara Hum Esse 4 na cara aí é bom, galera Porque se eu pegar a carta certa Eu consigo vencer até agora Algumas cartas certas, né Já peguei a carta certa Tá suficiente Opa, pera aí Ih, rapaz Não sei se foi uma boa, galera Mas, tá Foi uma boa suficiente Porque tu não jogou a coruja no big game, seu maluco Porque a coruja Ela vai ter que silenciar um lacaio obrigatoriamente Ia silenciar esse Então Ia ser uma bosta Uma porcaria Ok Vamos bater com essa aqui então Acho que a minha mesa está sólida o suficiente para eu conseguir vencer Até porque eu tenho a Corujita agora Corujita pode entrar silenciando alguma criatura dele Tá, já foi GG Well Played, né Well Played de novo aqui Beleza GG Well Played Significa, galera Que eu não estou lascado por completo Ok Deixa eu bater aqui Me fura um pouquinho Ah Pena Bem jogado Queria só dar um BM aqui de leve também Fazer um pouquinho de espírito de porco E com isso, galera Ufa Com drogas ou sem drogas Nós conseguimos aqui Nos manter Não negativos Porque o 3 está Está ali, galera Justificado Está ali, garantido Mas beleza então, né Assim eu encerro o meu vídeo de hoje O vídeo que eu estava meio confuso, galera Mas é isso Muito obrigado Não estou bêbado Estou só um pouco Sonolento, sei lá Me cansado É isso É a doença, galera Qualquer coisa a gente coloca na conta da doença Que está valendo Eu estou com um pouco de fome também Faz tempo que eu não como É isso Um grande abraço Não é maconha Não é drogas Não é bebida também Que é droga de todo jeito É isso Um abraço E fui Ah, se gostaram Vocês já sabem Cliquem em gostei E se puderem também Favoritem Ou compartilhem Que isso ajuda demais Na divulgação do canal E eu agradeço E se não estiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venho a trazer Aqui no canal Agora sim Um grande abraço Fui E se não estiverem inscritos